Nesse momento nós vamos conversar sobre um assunto para lá de importante envolvendo direitos fundamentais principiológicos, que é a chamada colisão entre direitos fundamentais. Para a gente entender como é que funciona a colisão entre direitos fundamentais, eu preciso fixar algo que nós já conversamos em outra oportunidade. Nós estaremos, a partir de agora, a tratar de direitos fundamentais principiológicos, aqueles abertos, aqueles com semântica aberta, aqueles que demandam solução a ser criada para o caso concreto. Por exemplo, direito à intimidade, direito à honra, direito à vida privada, por exemplos, outros, direito à igualdade, direito à liberdade de informação jornalística e vários outros direitos previstos na Constituição, que têm essa característica da fluidez semântica e que têm uma característica também fundamental de necessária criação de norma para o caso concreto a partir dos fatos envolvendo esse caso concreto. Feita essa abordagem inicial, então agora conversemos sobre colisão entre direitos fundamentais. O que nós precisamos saber é que vários autores tratam desse tema. O Ronald Dworkin, por exemplo, ele trata as regras como sendo aquele tipo de estrutura de direito que sumete ao tudo ou nada, como nós já vimos em outra oportunidade. E ele diz que os princípios admitem certa... devem ser analisados a partir de um critério de peso, de sopesamento. O canotilho, autor português, utiliza a palavra harmonização. Direitos fundamentais em conflito, direitos principiológicos, têm que ser harmonizados no caso concreto. Seja através da linguagem sopesamento, seja através da linguagem harmonização, para que nós aprendamos o que significa colisão entre direitos fundamentais, nós precisamos também colocar um subtema do âmbito de proteção normativa. E sobre o âmbito de proteção normativa, nós precisamos sempre lembrar que todo e qualquer direito fundamental merece proteção. E quando direitos fundamentais e principiológicos estão em conflito, geram colisão, nós precisamos resolver esse conflito. E na solução desse conflito, nós não podemos, não devemos, num primeiro momento, aplicar aquela lógica de solução de antinomias jurídicas que vem lá das regras. Tudo ou nada. Os princípios têm que ser sopesados, como diz Dworkin. Os princípios têm que ser harmonizados, como diz Canotilho. E para que nós possamos sopesar, harmonizar, nós tentaremos sempre que possível proteger o âmbito de proteção normativo daquele direito que vai ficar em segundo plano na criação da norma para o caso concreto. Vamos trabalhar um exemplo que já foi julgado, inclusive, pelo Supremo Tribunal Federal. E esse caso envolvia um comerciante, e esse comerciante tinha sido chamado no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, para prestar depoimento a uma conhecida Comissão Parlamentar de Inquérito de época, que era a CPI da Pirataria. E esse senhor impetrou um mandador de segurança no Supremo Tribunal Federal, pedindo uma ordem liminar, solicitando uma ordem do Supremo, em âmbito liminar, para que o Supremo Tribunal Federal proibisse a entrada da imprensa na sala em que ele prestaria o depoimento na CPI da Pirataria. Esse caso é super interessante, porque ele envolveu uma discussão entre os ministros sobre os limites de decisão e também os limites de atuação na imprensa naquele contexto. Essa foi uma decisão por maioria, em que três ministros ficaram vencidos, e evidentemente uma maioria vencedora acolheu a tese de que a imprensa poderia entrar no recinto, inclusive com câmeras e tomada de sons e imagem. O que o impretante queria era uma ordem do Supremo Tribunal Federal para que houvesse resguardo de sua intimidade e, acima de tudo, de sua imagem. Afinal de contas, segundo o senhor argumentava, ele estava indo prestar um depoimento e, portanto, não estava sequer sendo indiciado. Os três ministros que foram vencidos, eles sugeriram uma solução intermediária. Eles sugeriram uma solução que harmonizava, de certo modo, os interesses em conflito, os direitos fundamentais em conflito, os princípios em conflito. Por um lado, você tinha proteção à imagem e vida privada de um cidadão. Por outro, você tinha liberdade de informação jornalística e direito à informação coletiva. No sopesamento, na harmonização, na ponderação entre esses dois princípios, os três ministros que ficaram vencidos diziam, olha, então admitamos uma solução intermediária. Ele prestará, sim, o depoimento, a imprensa entrará, sim, no recinto para acompanhar o depoimento, mas sem câmeras de vídeo, apenas com captação de áudio e, eventualmente, tomada de notas. A decisão majoritária do Supremo foi de que a imprensa entraria com as câmeras e, assim, foi feito. Eu trago esse caso justamente para te mostrar como a mesma situação fática pode gerar soluções diversas a depender do olhar de quem decide e como se trabalha a harmonização entre princípios. No meu modo de ver, inclusive, eu já produzi artigo defendido no exterior a esse respeito, no meu modo de ver, a maneira de sopesamento no caso concreto demandaria o acolhimento à solução minoritária dos três ministros que votaram vencidos. Assim, você, de um lado, harmonizaria o princípio, daria acesso à imprensa ao recinto, sem desprestigiar o núcleo de proteção normativa desse princípio, e, de outro, você resguardaria a imagem do cidadão sem menosprezar o núcleo de proteção normativa do princípio à vida privada e à intimidade. Então, para a gente finalizar essa nossa conversa sobre colisão entre direitos fundamentais, eu diria basicamente o seguinte, toda vez que você se deparar com esse tema ou com uma situação prática envolvendo colisão de direitos fundamentais, sempre se lembre que cada direito fundamental tem e terá sempre o seu núcleo essencial e a sua missão, a minha missão, a nossa missão, será sempre que possível ponderar os direitos em conflito sem menosprezar a essência, sem aniquilar a essência daquele que ficar afastado na solução do caso concreto. Espero que esse vídeo tenha sido proveitoso e útil para você.